Olá, aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. Trazendo para vocês mais uma playlist de videoaulas, desta vez em parceria com o colega Manuel Jailton, o qual tem uma parceria para a revenda dos cursos do Jailton há mais de uma década. É uma série de videoaulas sobre matemática. Temática é o grande terror de muitas pessoas, né? E você precisa de matemática para o dia a dia, para o vestibular, quem vai fazer ENEM, concursos públicos. Cada vez é mais pedido matemática na maioria dos concursos. E essas videoaulas são aulas de demonstração da nossa formação completa em matemática. Ela é uma formação com 1071 videoaulas, bem completa. Aborda tudo desde os fundamentos da matemática, ensino fundamental, ensino médio, tudo bem completinho. É muito conteúdo realmente. E essa formação completa, ela custa, o preço normal dela é de R$ 497. Mas com a autorização do colega Jailton, eu criei para vocês que me acompanham aqui pelo YouTube, uma promoção que beira o inacreditável. Por R$ 37,99, acesso vitalício às 1071 videoaulas do curso. Se tiver interesse, todas as informações neste endereço aqui. Tá legal? Aproveito que eu não sei até quando eu vou conseguir manter esta promoção que beira o inacreditável. Vamos então à nossa aula de demonstração de hoje. Um excelente estudo a todos. Olá pessoal, vamos dar início a mais um módulo do nosso curso completo de matemática, promovido pelo site mjailton.com.br e intelimax.com.br. Nesse módulo, nós vamos falar dos números decimais. Nós vamos trabalhar aqui as operações com os números decimais. Eu vou ensinar para você como efetuar divisões de números decimais, divisões essas que muita gente se confunde. E depois deste modo, com certeza, você já vai sair sabendo. Para falarmos de números decimais, primeiramente nós temos que conhecer frações decimais. Então veja bem, sejam as frações. Nós temos aqui a fração 1 sobre 10, 1 sobre 100, 1 sobre, ou poderia dizer, 1 décimo, 3 centésimo, 17 sobre 1.000, e assim sucessivamente. O que nós podemos observar em cada uma delas? Cada uma delas tem como denominador um número de potência de 10. Então você vê, a primeira nós temos 10 elevado a 1, a segunda 3 sobre 10 elevado a 2, a terceira 10 elevado a 3, a quarta 10 elevado a 4. Veja que cada uma delas é formada por um número de base 10, de potência de 10. Assim nós temos o seguinte, toda fração cujo denominador é uma potência de 10 é chamada de fração decimal. Então aqui nós temos uma fração decimal, por quê? Toda fração cujo denominador é uma potência de 10 é chamada de fração decimal. Daí nós vamos tirar o conceito de números decimais. Então podemos escrever as frações decimais em números com vírgulas. Esses números são chamados de números decimais. Então veja bem, nós temos as frações decimais. Essas frações decimais podem ser escritas com números com vírgula. Esses números com vírgula, todo número que você vai ver, 0 vírgula alguma coisa, 10 vírgula alguma coisa, 90 vírgula alguma coisa, esses números com vírgula, eles são chamados de números decimais. Então, por exemplo, escreva as frações decimais em forma de números decimais e vice-versa. Então eu tenho aqui vários números e ele pede para nós transformarmos esses números em números decimais ou de números decimais para frações decimais. Você pode ver que cada um deles, aqui eu tenho um décimo, um centésimo, um milésimo, um décimo de milésimo, 45 décimos. Cada um desses aqui, eles estão formados com base 10. Então aqui nós temos frações decimais. Veja que do outro lado nós temos números compostos por vírgula. Então quando nós temos números compostos por vírgula, são chamados de números decimais. Como que nós transformaríamos aqui esse valor em números decimais? Simples, simples. Nós temos aqui o 1, então aqui nós vamos colocar o 1. Esse 10 significa quantas casas esse número vai ter. Então, quantos zeros nós temos? 1. Então significa que ele vai ter uma casa decimal. Então fica da seguinte forma, 0,1. Quantas casas depois da vírgula ele tem? 1. O que representa esse zero aqui? Então significa que aqui nós vamos ter 1 décimo é a mesma coisa que 0,1. Diz que 0,1. Depois nós vamos aprender como ler isso aqui. Da mesma forma aqui, nós temos aqui quantos zeros? 2. Então significa que esse número é composto de dois números depois da vírgula. Quando não tem mais valor, nós acrescentamos com zeros. 1, 2, 1, 2. Escrever dessa forma é o mesmo jeito de escrever dessa forma. Aqui nós temos 1 milésimo. Então vai ficar como? 0 vírgula. Quantas casas depois da vírgula? 3. Então, 1, 2, 3. Aqui um décimo de milésimo. Quantas casas depois da vírgula? 1, 2, 3, 4. Você coloca 0,1, 2, 3, 4. Então é isso. Dessa forma, nós escrevemos as frações decimais em forma de números decimais. Agora aqui, observa que nós já não temos somente 1. Nós temos 45 décimos. Então o que você faz? Você vai repetir aqui o 45. Todo número inteiro, todo número inteiro, eu vou colocar bem aqui. Nós temos aqui, por exemplo, 45. Espero que você esteja gostando dessa aula. Não esquece de me ajudar aí no canal, dando um like no vídeo, se você estiver gostando. Inscreva-se no canal, clicando no botão inscreva-se. Aí você recebe aviso sempre que uma nova aula é publicada. E se tiver dúvidas, críticas, sugestões e elogios, por gentileza, use o campo comentários abaixo do vídeo. Vamos seguir com a nossa aula. Embora esse número esteja inteiro, significa que a vírgula está após ele. Então a vírgula estará aqui. Se você colocar qualquer valor depois da vírgula, não vai ter valor nenhum. Então todo número significa que a vírgula está depois dele. Todo número inteiro. Então aqui quantos zeros, quantas casas decimais esse número vai ter? Vai ter uma casa decimal. Então como a vírgula está aqui, nós vamos contar nesse sentido. Então vai ficar 1. Então ficou 4,5. Entendeu? De novo. Nós temos o 45. 45 é o número inteiro. Só que temos aqui a seguinte fração decimal. 45 décimos. Então todo número inteiro, que eu peguei aqui 45, a vírgula está depois do número. Então eu tenho que colocar vírgula nesse número. Eu tenho que contar para a esquerda, de acordo com o número de zeros que eu tenho aqui. Quantos zeros eu tenho aqui? 1. Então eu vou contar daqui. 1. Aqui eu tenho 415. Eu pego 415. A vírgula está onde? Está bem aqui. Quantas casas decimais esse número vai ter? 1. Então eu conto. 1 fica como? Fica 41,5. Aqui eu tenho 118. Então 118. Quantas casas decimais esse número vai ter? 2. 1, 2. Então vem para cá. 1, 2. Então fica bem aqui. 2 casas decimais. Aqui. 120. Nós colocamos aqui o 120. Quantas casas decimais? 1, 2, 3. A quantidade de zeros é a quantidade de casas decimais. A vírgula está aqui. Então vamos contando. 1, 2, 3. A vírgula vai ficar bem aqui. Como não tem mais nenhum número, nós representamos por zero. Esse zero aqui, esse número também poderia ser escrito da seguinte forma. 0,12. Isso por quê? Porque depois da vírgula, o zero não tem valor nenhum. É a mesma coisa de você dizer assim. Se eu tiver aqui, por exemplo, 3. Se você colocar um zero aqui, não tem valor nenhum. 3. Se você colocar um zero para a direita, aí tem valor. Virar 30. Mas um zero à esquerda, não tem valor nenhum. Então, quando alguém disser para você, você é um zero à esquerda, ele está dizendo que você não tem valor nenhum. Não serve para nada. É a mesma coisa que você pode colocar quantos zeros você quiser. Mas não vai alterar esse valor. Esse valor vai continuar sendo 3. Da mesma forma, se você tiver uma vírgula aqui, e você coloca aqui, você pode colocar quantos zeros você quiser, e esse número vai continuar sendo 3. Então é isso. Agora aqui nós temos diferente. Nós temos os números decimais e queremos transformar para a fração decimal. Então, para isso, nós colocamos a fração, o valor, a parte inteira, que vai ser o 15. Quanto vai ficar aqui embaixo? 1, 2. Então, são duas casas decimais, dois zeros. Aqui, 22,08. Quantas casas decimais? 2, então, sobre 100. Aqui vai ficar 2. Quantas casas decimais? 1, então, sobre 10. Aqui nós temos 32. Quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4. Então, 4 casas decimais. Aqui, 2, 5, 1, 2. Quantas casas decimais? 1. 1, 5. Você põe o 15. Você põe o número sem a vírgula. E aí você conta quantos números tem depois da vírgula? 1. Então, fica só sobre 10. 16, 89. Quantas casas decimais? 2, então, por 100. Aqui você coloca o número inteiro. Quantas casas decimais? 3. 1, 2, 3. Aqui, 3, 2, 1. Quantas casas decimais? Apenas 1. Aqui, 69, 00, 3. Quantas casas? 3. 1, 2, 3. Então, aqui nós aprendemos a transformar o número de frações decimais para o número decimal e de número decimal para fração decimal. Então, qualquer número que pode ser representado por uma fração decimal é chamado de número decimal. Então, se esse número puder ser transformado em uma fração decimal, esse número é chamado de número decimal. Que bom que você nos acompanhou até o final, nesta aula de demonstração da nossa formação completa em matemática, nessa parceria que temos com o colega Manuel Jailton. Lembrando que esta é uma formação completa, que aborda desde os fundamentos da matemática, matemática do ensino fundamental e toda a matemática do ensino médio. São 1.071 vídeo-aulas baseadas no método Ágora, que é um método de estudos de ensino desenvolvido pelo professor Jailton, um método inédito no Brasil, com o qual você vai finalmente perder o seu medo de matemática. Um curso desses, completo, com suporte a dúvidas e certificado, normalmente custa bem caro. Nosso preço normal desse curso, para acesso vitalício às 1.071 vídeo-aulas, é de R$ 497. Mas conversei com o professor Jailton e decidimos fazer uma promoção que beira o inacreditável. Por quê? Para alcançar o maior número de pessoas, para que mais pessoas possam aprender, perder o medo da matemática e aprender de verdade. E esse preço é de R$ 37,99. Não é mensalidade, pessoal. É um pagamento único. Você paga uma única vez R$ 37,99 e tem acesso vitalício ao curso. Todas as informações, lista das 1.071 vídeo-aulas, como fazer a inscrição, como é o acesso, garantias de acesso, tudo, tudo, tudo detalhado. É só acessar esse endereço aqui, tá legal? Mas aproveite e não espere muito, que eu não sei até quando a gente vai conseguir manter esse valor aqui, tá legal? Mais uma vez, muito obrigado por terem me acompanhado até aqui, por terem assistido o vídeo até o final. Não esqueça de se inscrever no canal. Ao se inscrever, vocês são avisados sempre que um novo vídeo é publicado. Utilize o campo de comentários para colocar suas dúvidas, sugestões, críticas, elogios. Me ajude a divulgar esse conteúdo gratuito, para que mais pessoas possam ter acesso. Compartilhe e indique através das redes sociais de vocês. Quanto mais compartilhamentos, comentários e visualizações, mais lições gratuitas de demonstração eu trago aqui para vocês. Valeu? Mais uma vez, muito obrigado por me acompanharem até aqui e até a nossa próxima lição sobre matemática. Tchau.